Olá pessoal, hoje trago pra vocês aqui como fazer este lindo bonequinho de neve feito com tampa de caixa de leite aqui a base, aqui eu usei a tampa da latinha de refrigerante e aqui no chapéuzinho eu achei duas tampinhas pretas, uma maior e uma menor fiz aí o chapéuzinho dele então vamos lá para o passo a passo como foi feito esse bonequinho de neve com tampa de caixa de leite e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri